O aeroporto internacional de Curitiba Afonso Pena é o mais bem avaliado do Brasil na opinião dos passageiros que responderam a pesquisa feita pela Secretaria de Aviação Civil nos meses de abril, maio e junho. O terminal recebeu nota média de 4,43 numa escala que vai de 1 a 5 e liderou em 17 das 48 categorias. A pesquisa analisa os 15 aeroportos brasileiros responsáveis por 80% da movimentação dos passageiros. No item Satisfação Geral do Passageiro, a média das notas de todos os terminais foi de 4,09. Foram ouvidas 12.701 pessoas. De Brasília, Luana Karen.